Os meus antigos cantaram, os passarinhos cantam. E eu pedi força a eles, eu disse me dê força, porque eu quero cantar também. Eu quero levar esse canto, que não é um canto só meu. Tô falando do meu povo, tô falando da minha história. Eu me chamo Fikiá, eu sou indígena do povo Pancararu, do sertão de Pernambuco. Fikiá significa camaleão. Fikiá é uma das últimas palavras do povo Pancararu, ainda presente na nossa cultura e tradição. Tem dois anos que eu venho fixando mesmo os pés e as mãos e a mente nas artes. E na aldeia, desde os meus 14 anos, sempre tive contato com a música ancestral, né? Onde cantava pro povo, cantava pros encantos. E aí eu começo a procurar entender mesmo quem sou eu nesse processo. E aí com esse processo que vem nascendo e tudo, eu me encontro enquanto Fikiá. E eu sou uma pessoa indígena LGBT, desde que me abri pro mundo pra me mostrar quem sou eu mesmo. Sempre me envolvi nas causas, na luta, no processo de desconstrução mesmo. Do estereótipo que se tem da pessoa indígena e indígena LGBT, ou LGBT em geral. Minha conexão com a arte vem muito nessa construção. Onde eu uno o ancestral com o contemporâneo. Não com o intuito de modificar o que é o antigo e nem com o intuito de dizer Poxa, isso que é contemporâneo não serve. Não. Eu busco juntar os dois e transformar em outra. Então, quando eu ultrapasso as barreiras do sertão, pra mim foi um grande choque. Quando eu fiquei sabendo que o canto do barro vinha pra selva de pedra, aí eu tremi. Eu disse, isso pra mim é uma grande vitória. Não só pra mim, mas pra todo o sertão. Pra toda a terra vermelha. Porque agora eu me via dentro de uma cidade grande. Agora a gente tá chegando. A minha performance se chama O Canto do Barro. Ele procura trazer essa conexão do ser humano com a terra. Com a água, o fogo e o ar. E no final de cada performance apresentada em qualquer lugar, é uma escultura que é moldada. É o meu corpo que tá sendo moldado. Sou eu, a minha consciência. Então eu chegar com o canto do barro é fazer a cidade tremer. Vamos mostrar que antes do concreto, tinha natureza. O concreto em si, sozinho, libera muito CO2. Mas quando o barro se mistura, não fica em pé nada.